O vídeo de um morador do bairro Jardim Serra Verde se arrastando sobre pedaços de papelões auxiliado por outros moradores circulou nas redes sociais esse fim de semana causando revolta e indignação nos internautas. As imagens foram registradas através Alberto Martins Cardoso no Serra Verde e compartilhadas em grupos de WhatsApp e também no Facebook. O homem que aparece se arrastando nas imagens é Roberto Lauro Barbosa Ferreira e quem auxilia é a sua esposa Rosimeire Gomes Ferreira. Rogério era caminhoneiro e em 2021 sofreu um grave acidente. Ele passou por diversas cirurgias e ficou mais de um ano acamado sob os cuidados da esposa Rosimeire. A reportagem de 1998, o ano passado, visitou o casal e os três filhos em maio de 2021 para apoiar a campanha de regalação de cestas básicas e materiais para cuidados de Rogério. A postagem original traz uma crítica aos vereadores Paulo Leite do PCdoB, Robertinho Crescêncio do PP e também do secretário Marcinho da Serralheria. Em nota, a assessoria do vereador Robertinho Crescêncio disse que o vereador esteve no local, acompanhou a situação do mesmo, onde ocasionou, onde acionou o secretário responsável pela pasta, que no caso, Marcinho. A nota diz ainda que foi levado um engenheiro ao local e eles viram que o calçamento era necessário, só que, segundo ele, infelizmente, não depende de o vereador executar o serviço, e sim fiscalizar e cobrar, como tem sido feito. A nota diz ainda que diversos ofícios foram enviados ao Poder Executivo, solicitando a pavimentação do local. Não conseguimos contato com Paulo Leite e também com Marcinho. A prefeitura também foi procurada, mas, até o fechamento da reportagem, ainda não tivemos nenhuma posição do município. A prefeitura também foi procurada, mas, até o fechamento do município.